O grande jogador dessa segunda fase de São Paulo Bem na área da Chapecoense, o cruzamento foi do Lisieiro Ficou no chão lá o Perotti na dividida com o zagueirão, Ceará Fez um bom jogo no Morubi, hoje um pouco mais tímido também pode ser olhado André sobrou no Ramiro, faz boa abertura com o Ronald Pede André mais na frente, antecipação do Kevin A bola ficou nos pés do João Pedro, buscou o toque na frente com o Luiz Felipe Ele busca avançar, mas chegou Kevin em cima dele, cortou pela linha de lado É arrebesso manual para o time Faz o lançamento, chega para a corte Para colocar o Grêmio na frente, 1x0 para o Grêmio Essa é a segunda copinha Tudo bem com o Gabriel Silva Vem bola na área, tentativa do desvio, chega para cortar por ali Lascareca dominou, vai brigando pela posse de bola Tá ficando com ele, lindo drible, hein? Aquele drible Ele tá aí o chapeuzinho em cima do Raul Na hora de finalizar, ele não tomou Ele tá aí o chapeuzinho em cima do Raul E aí o chapeuzinho em cima do Raul